O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Nova linha de ônibus derruba 3.600 imóveis entre a penha e a barra No caderno de AD do dia, Rafaela ameaçada pelo pai Aumento para o ganhador vai beneficiar servidores Voltando ao caderno de AD, Gago pode virar o número 1 de Ídolos Rio tem mais de 40 mil postes de luz com defeito No caderno ataque de o dia, Lula ergue taça do Hexa e faz Adriano aparecer Muito bem, e hoje é o selo número 3 da coleção automaniacos conversíveis no seu jornal O Dia Do carrinho conversível Lexus SC4 Santos E o Jornal André Amorim Ah, e hoje é grátis, guia o dia de viagem E o Jornal André Amorim Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Mais moderno, mais informação e muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Coleção automaniacos conversíveis no seu jornal O Dia Juntando 3 seus e pagando R$ 8,00 Você receberá um carrinho conversível Colecione os conversíveis mais famosos de todos os tempos New Beetle Jaguar XK 180 Chrysler Prowler Smart Rooster Coupé Porsche Boxster Chevrolet Corvette Dodge Viper E Lexus SC 430 Você não pode perder esta coleção Coleção automaniacos conversíveis no seu jornal O Dia Melhor todo dia Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra Nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus Ouça o programa Mento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu dia De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais Pinhardinha Francês famoso Nicolas Sarkozy, presidente da França, visita uma sida urtica Para a surpresa do diretor, Sarkozy cumprimenta Morten Um funcionário com um abraço amistoso O mesmo acontece quando o presidente Obama visita a sida urtica E também com Vladimir Putin Sem se impressionar, o diretor diz a Morten Após que você não conhece o Papa Morten dá de ônibus Jogamos golfe juntos Para conferir, o diretor paga a passagem dos dois até o Vaticano Durante a bênção papal, Morten desaparece Dali a pouco surge ao lado do pontífice Dois chineses cutucam o ombro do diretor e perguntam Ei, quem é aquele homem de branco ao lado... Quem é aquele homem de branco ao lado de Morten? As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Nova linha de ônibus derruba 3.600 imóveis entre a Penha e a Barra Corredor Expresso vai passar por 14 bairros e desapropriar residências e comércio Gastos com indenizações chegarão a 300 milhões de reais Mais detalhes nas páginas 2 e 3 do dia Aumento para governador vai beneficiar servidores A LERJ votará hoje proposta da Comissão de Orçamento para aumentar em 5% o salário de Sérgio Cabral Filho em janeiro Se for aprovada, serão reajustados fiscais de renda, delegados e coronéis da PM e dos bombeios Mais detalhes na página 21 do dia Na página 18 do dia Confira gabarito do concurso para as 320 vagas no DETRAN RJ Na página 17 do dia Funcionalismo da União já está com um reajuste garantido Na página 8 do dia Rio tem mais de 40 mil postes de luz com defeito Número equivale a 10% do total de pontos de iluminação no município do Rio Inquérito aberto pelo Ministério Público para apurar se taxa de luz é abusiva Recebe a adesão de 5 mil contribuintes No caderno ataque do dia Lula ergue taça do Hexa e faz a drama aparecer Torcedor do Vasco e do Timão, que é o Corinthians Presidente recebeu os jogadores campeões pelo Mengão Vestiu a faixa do título Ganhou o manto sagrado e deu conselho ao imperador Dizendo assim Te cuida, eu quero te ver na Copa Angelim disse que artilheiro fica no Flamengo Agora, o Lula com a taça de campeão brasileiro com a faixa do Flamengo Será que o Flamengo vai perder o campeonato estadual, hein? Será? Ou será que vai perder alguns títulos? Na coluna Telenotícias de Regina Rito Na página 8 do caderno do dia D Rafaela ameaçada pelo pai Em Viver a Vida Dora, personagem de Giovanna Antonelli Será chantageada pelo ex Que ameaça fazer mal a filha E a Maradona, personagem de Mario J. Paz Se não receber 100 mil reais E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim No caderno dia D de o dia Na capa Gago pode virar o número 1 de ídolos A dificuldade na fala não impediu Saulo Rostam De chegar a final do programa de calouros E enfrentar Diego Moraes Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim Edição Miui Um forte abraço e até amanhã se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da sua vida Abençoada, abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abapai Amorim Amorim